A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Francisca! Bom, esta é a minha casa. E é muito simples. O meu quarto é aqui. Tu vais ficar aqui. Aqui? Uhum. Faz tanto tempo não? Quando você me encontrar Mas ainda me lembro de algumas coisas. Fazíamos tanta merda. E estás bem aqui em Belo Horizonte? Estou. Uhum. Já estou aqui quase há um ano e... Sei que gosto imenso desta casa. Quando você me encontrar Não falho comigo Não olhe pra mim Eu posso explorar Quanto tempo é que pensas ficar? Ainda não sei. Porque eu estou um bocado habituada A viver aqui sozinha, então... Eu tenho muitas saudades de Lisboa. Eu uso lenços de papel Muitas saudades de nada lá. Do mar. Meus olhos ficam vermelhos Meus olhos ficam vermelhos Três, eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu ainda não comprei Meus óculos escuros Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Eu posso explorar Eu posso explorar Obrigado.